Galera, eu sei que vocês não estão entendendo nada, mas vou explicar pra vocês. Agora há pouco, eu vim aqui pra tentar pegar a placa de 10 milhões do Renato, pra provar a minha inocência, que os caras estavam achando que eu sou o rato lá do container. Só que eu não sou, mano. Eu e o Lomba fomos lá. Eu sempre quero frisar que eu e o Lomba fomos lá. É, porque aqui é botar o meu, que não tem jeito. E olha o que eu trouxe pro vídeo. Aí, ó. Agora não tem como ele não entrar lá. Mano, mas eu tô entendendo. Agora eu vou ser traíra. Agora, o que você acha? Você acha que eu devo fazer isso aqui? Ah, bora. Agora o senhor tá entre a cruz e a espada, não tem como dizer não agora. Que tal aí, senhor? Vem, vamos lá então. Mano, eu tenho que fazer isso aqui, porque senão ele vai me entregar pro Renato, porque eu tava no quarto do Renato, e ele vai ficar muito velho comigo. Nossa senhora, também tu é doido, velho. Querer pegar a placa de 10 milhões, velho. Olha, onde que tá? Aqui, velho. Nossa senhora, esse é da bela, velho. E aí, tem mim mesmo. Meu Deus do céu, puto. Nossa senhora. Mano, o Renato vai ficar muito chateado. Pega os bagulho, dá a minha volta e devolve lá, mano. Tá, mas espera aí, tu vai me entender. Não, não, nego, obrigado. Você tá entendendo que eu tô te ajudando, nego. O Renato vai acabar com você. Não, mas eu vou... Não, só pra vocês me entenderem, que a parada é a seguinte. Nego, ó, eu quero você dar o seu jeito. Eu não vou contar pro Renato se... Se você não conseguir, amanhã eu vou ligar pro Renato agora. Não, não, espera. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu boto o celular dentro. Eu só quero ver o que tá acontecendo. Tá, eu boto o celular dentro. Você quer ver o carro? Você não pode ficar coitado. Eu não vou, eu quero, ó, do jeito que eu for, eu... Dá um jeito. Porque assim, ó, ele pediu pra ele levar alguma coisa, mano. É. E eu ia pegar a placa de 10 milhões, mano. Eu chegava a placa de 10 milhões lá e aí você quase derrubou ela. Eu? Eu nem peguei na placa, nem cheguei perto. A parada é a seguinte. Eu não quero o mal do Renato. É, só que se tu pegasse essa placa ali, ele ia mandar nós dois embora pra Valnero sem... Sem direito à volta. Eu não quero o mal do Renato, mas é o seguinte, eu quero subir também a linha da árvore, mano. É, só que tudo tem limite também, cara. Vamos lá, tem lá, por quê? Hum, Sky. E essas florzinhas na cabeça, Sky? Oi, Sky. Vamos passear? Vamos passear? Olha, Sky, vamos passear. Vamos passear, Sky, vem. Vamos passear, vamos passear. Vem, Sky, vamos passear. Ah, vem nada. Quero ver tu pegar. Você veio lá, Sky. Hã? Não, acho que é coisa da minha cabeça. Porque eu tô pensando demais. Pera lá, você vai chegar lá e vai dizer que foi flagrado por ali e não deu de pegar. E mostra a take que você tava no quarto dele pegando a placa e não tem, velho. Não tem o que falar. É, velho. Eu não tô provando, isso não deu certo. Não, lógico. Você foi flagrado. Se não é eu pensando em tudo, que meu Deus do céu. Mas o Kim também pode arrumar uma casa de gato pra nós. Pegar ele, tá com o Renato escondido no quarto, alguma coisa. Pegar a roupa, ele não pega nós. Não, tem gravado que ele pediu. Que é contrato. Acho que não pode ser. Acho que não. Você tá vendo o seco? Claro. Parece que eu tô vindo do lado do Renato. Mas é o lado que favorece esse, né? Porque agora é só pensar. O Bruno, quantas vezes ele fez cagada e na hora ali ele tirou da reta? Coisinhas pequenas. Agora tu imagina uma coisa grande. Eu vou te perguntar mais uma vez. Eu tenho o interesse que... Deve. Deve. Tô com medo. Tô com medo. É, tem que ter medo. Meu, você não teve medo pra entrar no quarto do Renato pegar a placa. Tinha que ir lá. É. Agora tá com medo de entregar a roupa pro Gui. Nossa. Você de novo? Posso entrar? Vamos falar de negócio. Você não vai pra casa que não tem casa, não? Não tem casa, não. E, filho, ele é de casa. Pessoal, seguinte. Eu sei que eu não tô... Fecha a porta, Alonso. Fiz. Eu sei que eu tô em posição... Eu não tô em posição de pedir nada. Eu não sei que eu não tô. Só que é o seguinte, que tem que ser leal a mim. Se não for me ferrar, velho. Se eu ferrar eu, meu castelo vai cair pro Renato Abrabo. E o Bruno fica também? O Bruno que me zoou aquele dia do poste, tirou eu pra fora. Mano, eu tô chateado. Tá, mas eu não me explique. O que você quer fazer lá no barraco? Eu, ó, de verdade. Eu tô curioso pra ver que carro que é. Eu quero ver lá o quê? Como que é o sistema? Eu quero ver lá. Eu só quero poder ver como estão as coisas. Tá ligado? Eu não entendi, mano. Eu tentei seguir o Bruno. O Bruno me expulsou do carro. Quase me bateu. Saí lá sem camiseta. Rasgaram meus shorts. Tá, mas uma coisa eu vou te falar. Tu sabe que se os cara ver que é você ir te pegar lá, tua vida correndo risco. Os cara vai fazer o que me fizeram com o Ron Karate. Os cara te leva lá pro mato, deixa jogado. É isso que eu quero botar na tua cabeça. E eu... São 20, mais de 20 malucos lá. E eu boto o mato, eu tô no cuidado, mano. Beleza? Mano, eu tô com medo, velho. Vai? Não sei por quê. Bota aí e vê se é teu tamanho. Agora eu dei valor. Não, agora eu dei valor. Isso. Isso que é parceria, pai. Mano, isso que é parceria. Caraca. Não, na moral. Ninguém vai reconhecer eu, boto. Não tem como, mano. Na moral. Não tem como. Será? Será que eu sei? Eu vou com você. Vai seguir? Eu fico com você. É mais fácil. Daí eu não tenho como ninguém me pegar. Como que eu vou aparecer lá, bota? Deixa ele no seu carro. Sei lá. Você pode ir no meu carro. Como que eu? Não tem como ninguém me pegar. Não, eu vou estar de máscara. Já era, ó. Não tem como os caras virem aqui, mano. Já era, ó. Eu vou tampar as tatuagens, eu vou botar a louva, assim. Vê, mano. Vê, ele tem que ser luva preta. Qualquer coisa é lá. Ai, caralho. Tá ligado aqui o bagulho? Não, ele liga. Ele fica. Os caras ficam assim também. A mulher tá brava aí, ó. Você me coloca pra dentro? Coloca você pra dentro, leva você no meu carro, tirar lá pra trás do meio dos caras, tu entra no meio dos caras e vai. Eu aceito. Pelo amor de Deus, Gui, não vai fazer merda lá. Se os caras pegarem você, os caras vão arrebentar. Só que não lembra os caras lá, né, Lomba? Lembra? Magrinho, todo magrinho. Eu tô na raiva, eu tô na raiva com eles, mano. Os caras batam na minha cara. É maldade, mano. Só, pelo amor de Deus, Gui, não vai fazer merda lá. Não vai, eu só quero ver as coisas. De verdade, eu só quero ver as coisas. Fechou, tô com você. Vamos. Fechou, então. Vamos, 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 vamos. Fizemos certo? Não tinha opção? Parece que eu tirei um peso da minha. Depois não tinha opção também. Oi. O que foi, Sky? Você quer passear com o outro? Não. Quer? Não. Vem, Sky. Olha, não quero. Sky. Meu, você se livra de uma, já quer entrar em outra. Sky. Vamos. Vou roubar uma, só. Você quer uma? Não. Sky, vamos passear. Vem, vamos. Bora, Sky. Você se livra de uma, já quer se enviar em outra, tá? Mano, é o seguinte, rapaziada. Eu acho que eu fiz o certo agora, né? Parece que eu tirei um alívio. Não tinha muito o que fazer também. Deu um alívio agora, parece que eu tô até melhor. E pro Bruno, lá você mostra o filmagem, disse que foi pego, disse que deu um arrolo, disse que o Renato pegou você. Ah, o Bruno também não manda em mim, não. É, mas eu tô falando que é isso, que eu não tô entendendo. O boto é o boto, filho. Então, não sei o que ele tá querendo que você prove. Eu sou... É, claro que é. Ele quer arrumar um boi de piranha. Rapaziada, eu vou lá. Não vou... Não fiz nada. Só botei o que... A parte das coisas pra ele saber. Só vou botar de lado dele. Ele disse que só quer dar uma olhada sem fora. Então. Entendeu? Então não é que eu tô do lado do Renato. Eu não tô nem do Bruno, nem do Renato. Tô do lado do boto. Mas tá fazendo o que o Bruno pede. É. Exato. Deixa o like aí, eu mereço. E deixa nos comentários se eu fiz certo de entregar a roupa e tentar botar o que lá dentro, fechou? Tamo junto, é nóis. E deixa nos comentários se eu fiz certo de entregar a roupa. E deixa nos comentários se eu fiz certo de entregar a roupa.